Bem-vindos galera interessante para mais um emocionante vídeo do seu canal preferido. Não esqueça de mandar o link do teu canal para o nosso WhatsApp que está na descrição do vídeo. Será feito um sorteio e os canais sorteados serão divulgados aqui no canal interessante. Não fique triste, serão feitos vários sorteios. Quem sabe o teu vai sair, ok? Agora vamos para o vídeo. Chame todos para a sala ou para o quarto, que eu já vou fazer a pergunta. Estão todos preparados? Brincando de ser Deus. Na antiguidade, o homem já fazia suas descobertas, desde a roda até a energia elétrica. Daí para frente, a evolução não parou mais. Automóveis, aviões, navios, naves espaciais, etc. Para quem não viveu essa época, é bom lembrar um pouco. Quem não se lembra dos antigos orelhões e de suas fichas? Depois disso veio cartão com unidades, celulares grandes com antenas. Aí foram ficando menores e hoje voltaram a ser grandes. Só que com muita memória e outros apetrechos, verdadeiros computadores de mão e com acesso à internet. O mundo em um pequeno aparelho. Hoje muitas pessoas estão presas por não saber usar devidamente. Se tornam escravas. Os automóveis também sofreram mudanças. Hoje eles têm até computador de bordo e fazem quase tudo. Até mesmo estacionar sozinhos. Até mesmo estacionar sozinhos. Existem agora máquinas gigantescas que fazem o trabalho mais rápido e mais seguro. Coisas que o homem levaria meses ou anos, hoje pode se fazer em dias ou até mesmo em poucas horas. Música 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Até o exército está atualizado. Carros tanques que podem atravessar rios. Outros fazem pontes para encurtar caminho. Oh, oh, oh. Sem falar dos aparelhos de TV. Hoje tudo pode ser feito ao vivo e em tempo real. Mas isso já estava profetizado em Apocalipse capítulo 11, nos versos de 7 a 9, onde fala que as duas testemunhas serão mortas e todo olho verá elas mortas na praça. E isso só acontecerá por meio da internet, WhatsApp e a mídia em geral. Pois só por meio desta tecnologia, todos os olhos poderão ver as duas testemunhas mortas. Mas o homem quer mais do que isso. Ele quer ser Deus. Com invenções que passam de pequenas construções para ideias mirabolantes. Tentam congelar um ser humano para no futuro acordá-lo, ou seja, ressuscitá-lo. E agora estão inventando robôs quase humanos que, dizem eles, têm até sentimentos. São máquinas quase perfeitas com expressões faciais semelhantes aos do ser humano. Meu nome é Sofia e eu sou o mais e maior robótico da Handsome Robotics. Obrigada por me conviver aqui na At The Future Investment Initiative. Oi Sofia, como você está? Oi, tudo bem. Tudo está indo extremamente bem. Você gosta de falar comigo? Sim. Falando com as pessoas é a minha função primária. Olá, eu sou Mark White. Hoje estou muito feliz de falar com você. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a gente facilmente integrar e fazer o que o mais é o que a gente tem mais de todos os tecnológicos e tecnologicos que estão disponíveis agora. Eu vou ouvir suas músicas, não por mim. Tem até robôs que satisfazem os desejos sexuais. São máquinas de toda espécie. O homem vem sempre fazendo suas experiências, cruzando espécies, gerando bebês de provetas e tentando criar vidas, ou seja, brincando de ser Deus. Mas até agora, perfeição igual a do nosso Deus está impossível de comparar. É o homem com sua sabedoria humana, e quanto mais inteligente, mais se esquece de Deus. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É isso aí, amados. Procuremos a verdadeira sabedoria que vem do alto, que vem da parte do Senhor. Porque a hora vem e temos que estar preparados, firmados na rocha verdadeira, que é Cristo Jesus. Atenção para os canais sorteados para divulgação. Minha esposa foi quem sorteou. Lembrando a todos que eu não me responsabilizo com os conteúdos dos canais. Estou apenas divulgando, atendendo a centenas de pedidos. Canal João Vítor Oficial. Canal Apenas Teologia. Canal Fatos Red. Canal Lucas Santos. E canal DL. Estes foram os canais sorteados de hoje. Os links estarão na descrição. Mande seu link para o nosso WhatsApp. Quem sabe seu canal é sorteado e divulgado aqui. Que ele não seja sobre satanismo ou coisa parecida. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com a santa par de Deus. Tô indo embora nessa. Valeu! Fiquem todos com a santa par de Deus. Fiquem todos com a santa par de Deus. Fiquem todos com a santa par de Deus. Fiquem todos com a santa.